Araripe Produções Cinematográficas Apresenta A página do meu santo nordestino No caso ele completou o ano E a gente fez uma homenagem para ele Eu ia passar aqui na mão dele agora um banner E queria que eu deixasse um recado para o pessoal de casa Eita Tim Meu sertão nordestino Só poderia ser representado Por uma pessoa da sua dimensão Portanto Tim Acho que palavras são palavras Mas na verdade eu queria muito te agradecer Por você existir E por você ter a capacidade dada por Deus Para estar alavancando Na verdade arrancando Lá do fundo do poço A humilde cultura Se é que eu posso fazer parte Dessa grandiosa chamada cultura gonzaguiana Então está aqui Onde me deixa Enaltecido mais Minha mãe Dona Maria Raimunda de Jesus Comigo ainda mais jovem E aqui Uma foto que ilustra Luiz Gonzaga Juntamento com o seu Januário E também minha mamãe Dona Maria Raimunda de Jesus Essa pessoa que Tanto A brilhantou E tenho certeza que cuidou Tão bem Que Jesus Assim que pai partiu Logo em seguida Também levou ela Mãe Maria Saudade Saudade também De um cara que eu Eu amo de coração E que quase não falei nele Mas que tenho Um carinho Uma estimativa E uma admiração Como tantos outros brasileiros José José Gonzaga Esse Esse é fera Esse homem Não tinha palavras pra Talvez não tenha palavras pra descrever O tamanho da sua alegria O tamanho Da Do seu Contágio Amigável Era um homem que passava E gostava muito E falava É os seus cornos Mas num bom sentido Numa brincadeira gostosa E aí tá Não é Você vê Sibirino O próprio Gonzagão E eu sou esse molequinho Que tô aqui Ao lado de Sérgio Gonzaga Filho de Chiquinha O Sérgio que Faleceu Agora há pouco Entendeu Ele fazia parte Lá daquela festa Lá na Paraíba Então o Sérgio partiu E eu sou esse aqui O primeiro Dos de baixo Ou seja Dos sentados Atacante Pois é Que saudade Lá do outro lado Lá no Fizinho Tá o Zé Luiz E esse cachorrinho É um cachorro Que Jesus me presenteou Quando eu tinha perdido Um cachorro Tupã Quando eu era criança E esse cachorrinho Apareceu lá E como nós Tinha vindo Do Rio de Janeiro Na época Quando foi Gravado Só o Amor Constrói Lá na Em Santa Cruz da Serra Esse cachorrinho Apareceu E pai Por nós Nós termos passado Numa cidade Da Bahia Chamada Jequié O nome desse cachorro Ficou batizado Como Jequié Quis mais tarde O destino Um carro Lhe atropelou E ele morreu Mas tá aí História Um bocadinho Se tiver que falar Cada nome aqui Eu vou falar Tá em Daniel A Janice A Muniz Todo mundo Francisca Essa daqui É a irmã do Joquinha Tá em Daniel A Ana Lídia Então todo mundo aí Cheira no coração Tá lá o Zé Luiz No último lá Que é um molequinho também E que bom Que bom Que você Me presenteia Talvez era Se você me desse Um carro novo Não fosse tão valioso Quanto isso aqui Muito obrigado meu irmão